É uma atividade do Conselho de Medicina de Goiás, educação continuada para os médicos goianos, brasileiros. Estamos nesse momento no Estúdio Cremego. Agradecer aqui ao Conselho de Medicina de Goiás, na pessoa do seu presidente, o professor Paulo Vence, e todos os conselheiros, os 42 conselheiros. Estamos nesse momento seguindo o módulo de emergências e urgências médicas, como curso, no módulo de clínica médica e medicina interna, aqui coordenado hoje pela professora Cacilda, coordenadora desse módulo de urgências em clínica médica e medicina interna. A professora Cacilda é professora da Faculdade de Medicina da UFG. E quem vai nos apresentar hoje é o doutor Rodrigo de Andrade, Passhaus de Andrade, que é médico especialista em cardiologia, pedaços brasileiros de cardiologia, e clínica médica, Associação de Brasil de Clínica Médica, com área de atuação em estimulação cardíaca, eletrônica implantável, a BEC-DECA. O Rodrigo vai nos falar sobre fibração arterial na emergência, e ele disse no início que a maior parte, a parte mais importante do seu currículo é que ele é filho do também cardiologista doutor Romulo, é um conselheiro importante, diretor dessa casa, que está conosco aí. Então, aqui fica a felicitação ao doutor Romulo, pelo reconhecimento do seu filho pródigo. Passa a palavra à doutora Cacilda, para que possa fazer a coordenação dessa atividade, desse domingo pela manhã. Doutora Cacilda, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, para dar continuidade ao nosso curso de emergências clínicas, hoje com um tema muito importante, que é a fibrilação atrial. Talvez seja uma das causas de maiores eventos cardiovasculares que nós temos depois das insuficiências coronarianas, e muito frequente nas emergências. Eu gostaria de agradecer a participação aqui do doutor Rodrigo, que também, não poderia deixar de dizer, que é nosso membro da Sociedade Clínica Médica, e um importante incentivador da continuidade da Sociedade Clínica Médica de Goiás. Então, doutor Rodrigo, com você, falar um pouquinho sobre fibrilação atrial na emergência, como abordar, como tratar esse importante evento que, às vezes, leva os pacientes para a emergência. Obrigado, doutor Cacilda. Obrigado, coronel Bordemar, meu comandante. E agradecer o convite aqui do Cremeco. A nossa aula vai ser uma aula que eu dividi bem didaticamente, a abordagem que eu pensei em colocar, eu dividi diferentemente da abordagem habitual. para a gente colocar, para ficar, do ponto de vista bem emergencial mesmo, bem da vivência que a gente vai ter na emergência. Já pode começar os slides? Então, a vivência que eu vou colocar aqui, dessa abordagem, eu vou listar aqui mais para frente. não tem nenhum conflito de interesse que possa prejudicar essa apresentação. E eu, mais ou menos, dividi essa aula, e vai ser mais ou menos em 30 minutos. Ver se eu vou conseguir colocar exatamente nesse tempo que eu coloquei assim, porque ficou bem inglês mesmo a pontualidade, mas não sei se eu vou conseguir manter todo esse critério aí que eu coloquei. A diferença é que eu coloquei ele, da forma que a gente vai ver o paciente chegando no pronto-socorro, ou com alta resposta ventricular, ou com baixa resposta ventricular, e o tipo de abordagem geralmente é a mesma. quando que a gente vai definir as estratégias, os objetivos de tratamento, mas o tipo de abordagem é diferente em cada apresentação que o paciente vai ter lá dentro do pronto-socorro. Então, vou começar pela introdução em sequência de ações, vou tentar falar isso em 8 minutos. A ativação normal do coração, geralmente ela começa ali lá em cima no ato direito, no nodo sinusal, e o ato direito estimula o ato esquerdo através do feixe de Bachmann, depois a gente passa pelo nodo AV, fibras de risco porquinhos de despolarização dos ventrículos, do ápice até as regiões mais basais do ventrículo. Na fibrilação atrial, vários focos dentro do ato vão estar fazendo a despolarização, e geralmente isso é um pouco filtrado pelo nodo AV, e não passa toda a transmissão da fibrilação atrial para o ventrículo, senão realmente a gente faria uma fibrilação ventricular. Vamos supor que o quadro esteja batendo ali a 500, 600 batimentos por minuto, geralmente em torno de uma fibrilação atrial, a gente tem uma resposta ventricular em torno de 50 até 150, 180 batimentos por minuto. Então esse é um esquema que a gente consegue avaliar a batida normal do coração, a ativação normal do coração, e no momento que se desencadeia a fibrilação atrial, como é que a ativação elétrica do coração se manifesta. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a American Heart Association, eles desenvolveram vários mecanismos para a gente organizar a maneira com que a gente vai lidar e a sequência de ações que a gente vai usar para poder fazer o tratamento de qualquer tipo de emergência cardiovascular. Geralmente o ACLS já é uma coisa bem antiga, que a gente já tem dentro da American Heart, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia desenvolveu há poucos anos atrás, cerca de uma década atrás, o TKA, que é, na minha opinião, até um curso mais completo do que o ACLS e voltado para o público de clínicos e cardiologistas de uma forma muito mais intensa do que a gente vê no pronto-socorro e também traz muito mais a realidade brasileira. O marco crucial para a gente poder tratar o paciente com fibrilação atrial que chega e dá entrada na emergência é justamente saber se há estabilidade hemodinâmica ou não. Se há estabilidade hemodinâmica, se o paciente está instável, com sinais de choque, baixa perfusão periférica, diminuição de nível de consciência, diminuição de diurese, baixa perfusão, pele sudorese pegajosa, cianose central, qualquer tipo de indício que há baixa perfusão, instabilidade hemodinâmica, não só hipotensão arterial, tem paciente que está com hipotensão arterial, mas não está com instabilidade hemodinâmica, e tem paciente que ainda não desenvolveu hipotensão arterial, apesar da instabilidade hemodinâmica. Então, são outros critérios que a gente utiliza para poder avaliar a estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, se o paciente está instável, a gente não pode perder tempo e colocar o paciente sobre risco de morte para estabelecer outros critérios de instabilidade ali na emergência. Eu volto ali na apresentação. Porque se eu perder muito tempo, o paciente pode vir a fazer uma emergência até maior. Então, o ideal é a gente conseguir tratar isso aí rapidamente com a cardioversão elétrica sincronizada. Geralmente, a gente é bem redundante falando sobre a sincronização dessa cardioversão elétrica, porque se a gente não aperta esse botãozinho SIC do desfibrilador, a gente vai fazer uma desfibrilação. Então, eu posso pegar o período vulnerável, que é a curva ascendente da onda T. Se eu pego aquela curva ascendente ali da onda T, o período vulnerável, e dou um choque de 1 joule ali, o paciente pode desencadear uma tabicardia ventricular polimórfica, ou uma fibrilação ventricular, e uma emergência que é muito mais controlável, como uma fibrilação arterial, pode se tornar um aparado cardio-respiratório. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, por isso da redundância da gente falar em cardioversão elétrica sincronizada. Cardioversão elétrica já é sincronizada, então a gente não precisa ficar explicando. Esse botãozinho SIC que a gente aperta é justamente para a gente saber aonde está esse período vulnerável, que a gente não pode colocar, que é a repolarização ventricular, exatamente nesse período, qualquer tipo de energia que for aplicada ali, o ventrículo pode desencadear uma arritmia grave. Então, nas arritmias cardíacas, a gente tem cinco passos para avaliar a frequência, qual que é a largura do complexo QRS, se ele é estreito ou alargado. Geralmente, na fibrilação arterial, o QRS é estreito. Quando o QRS é mais largo, geralmente a arritmia é proveniente de uma origem ventricular, ou então é supraventricular com aberrância, mas é mais raro. Então, via de regra, numa emergência, a gente já pensa que uma fibrilação atrial vai vir com o QRS estreito. O ritmo, se é irregular ou irregular, geralmente a fibrilação atrial é com ritmo irregular, não tem onda P, tem um ritmo de, às vezes, que a gente pode considerar ondas F, alguma coisa assim, mas não tem onda P. E se tiver onda P, qual que é a sua relação com o QRS? Então, essas regras que a gente coloca, essas perguntas que a gente faz frente a um paciente com arritmia, para a gente poder realmente caracterizar qual que é a arritmia cardíaca. E lembrar que taquicardia sinusal não é arritmia, a gente tem que tratar a causa. Pode ser uma desidratação, pode ser uma sepsis, pode ser uma síndrome hipercinética, pode ser alguma alteração metabólica que leva o paciente a fazer uma taquicardia sinusal. Esse ritmo não é chocável, esse ritmo não é desfibrilável, não é cardioversível, ele não necessita de antiarritmo. Qualquer coisa que você for fazer nesse sentido vai até atrapalhar depois que a gente controlar a causa. Porque vai bradicardizar esse paciente. Imagina eu entrar com medicação antiarritmo para esse paciente aqui, para tentar controlar essa frequência cardíaca, controla a causa. Aí ele vai evoluir com bradicardia. Quando o paciente tem estabilidade hemodinâmica, a gente tem outras coisas a se pensar. A gente pode levar a mão, ter o acesso da manobra vagal, que a gente geralmente utiliza a manobra de valsalvo, que é a gente tentar fazer uma expiração forçada com a válvula, com a epiglote fechada. Então a gente coloca a mão na boca e sopra, fazendo bastante força, mas sem deixar o ar sair. Isso é facilmente explicado para o paciente e é muito tranquila de se realizar sem complicações. As outras podem ter algumas complicações mais remotas. Compressão do globo ocular, você pode ter descolamento de retina, a compressão do seio carotídeo, você pode descolar uma placa, em idosos, toque retal é um pouco desagradável, não dá para fazer em qualquer lugar. Então a manobra de valsalvo para mim é a manobra mais fácil. Outra coisa, às vezes, se o paciente não tiver condições de fazer a manobra de valsalvo, não entender a manobra de valsalvo, às vezes você pode pedir para o paciente tomar um copo de água gelada de uma vez, sem respirar. Então funciona mais ou menos parecido com a manobra de valsalvo. Ou então lançar a mão da adenosina, que é uma medicação que a gente consegue diminuir a frequência cardíaca, às vezes fazer até uma pausa, fazer uma sistolia. Com isso eu consigo ver a relação da onda P ou da onda F com o QRS e saber qual é o tipo de arritmia que esse cara está desenvolvendo. Só que essa medicação, ela é uma medicação de ação ultra rápida, a gente tem que ficar bem de olho nela e sempre informar o paciente com antecedência, porque essa medicação, ela dá uma sensação de morte para o paciente. Olha, seu coração vai diminuir os batimentos, vai ter um momento aí, uns 5 segundos, que vai parar de bater. Pode chegar até parar de bater, mas está tudo bem, é bem controlado. Dependendo do tipo de arritmia subventricular, você pode até controlar essa arritmia. Você pode até reverter essa arritmia, porque você corta esses circuitos de reentrada geralmente e você consegue controlar essa arritmia. Mas vejam que faz um período de bradicardia, às vezes um período até de assistolia, e o paciente sente isso. Então tem que informar o paciente que ele está tendo. Se o paciente tem instabilidade hemodinâmica e nível de consciência, anterior a essa tentativa de reversão, ou a tentativa de identificação do tipo de arritmia, é bom a gente avisar para o paciente, porque senão ele vai te xingar depois. Então existem vários tipos de tachocardia subventriculares e hoje a gente vai ficar muito mais no foco da fibrilação atrial. Alguns algoritmos que eu coloquei aqui são para exemplificar como que a gente pode manejar esse tipo de paciente dentro de uma sala de emergência. E esse algoritmo eu tirei do TK. Ah, na emergência, a gente pode lançar a mão da carga de versão elétrica sincronizada, mais uma vez eu vou ser redundante, e a gente utiliza uma carga de 100 a 200 joules no monofásico, 100 no bifásico e 200 no monofásico, ou a compressão do sebo carotídeo, ou um tratamento farmacológico com a amildarona ou adenosina. A amildarona geralmente a gente faz a dose de ataque e manutenção, duas ampolas em 100 ml para correr em 30 minutos e a manutenção, seis ampolas em 240 ml para correr em 24 horas, mais ou menos uns 10 ml. Só que não façam a amildarona em bolos. A amildarona em bolos a gente só usa na parada de arte respiratória. Se a gente fizer a amildarona em bolos, em qualquer tipo de arritmia, vai ser muito perigoso, porque a amildarona, a primeira ação dela, é uma ação muito parecida com a ação do beta-bloqueador, e o paciente pode chocar em poucos minutos. Então, é muito perigoso fazer a amildarona em bolos quando o paciente está com uma arritmia dentro do pronto-socorro. Dilua ela no soro, passa em 30 minutos, 20 minutos, mas deixa correr um pouquinho mais rápido, mas não faz ela em bolos não, é perigoso. E a adenosina a gente vai fazer de 6 a 24 mg, geralmente a gente usa uma dose de 12 mg. Lembrar que depois tem que fazer um flush com 20 ml de soro para levantar o braço, porque é uma droga de ação ultra rápida, porque senão quando chegar no coração já acabou a ação da droga. A contraindicação da adenosina é uma asma grave, que ela pode fazer bronquospato, e a gente consegue reverter de 5 a 15% das fibrilações atriais com essa medicação. Dificilmente a gente consegue reverter com a adenosina. E a gente tem que lembrar que quais são os objetivos de tratamento que a gente tem no tratamento da fibrilação atrial, que é o controle do ritmo, ou no ritmo sinusal, ou controlando a frequência cardíaca, mantendo a fibrilação atrial, e a prevenção do fenômeno tromboembólico, que é o que mais mata na fibrilação atrial. Lembrando que a fibrilação atrial hoje está em maior incidência por causa do envelhecimento da população. Ela cresce, a incidência dela cresce exponencialmente com a idade, por causa da fibrose mesmo do tecido de condução do coração, do próprio miocárdio em si. Então vai formando focos de arritmia atriais, e acontece muito. Então a gente tem que tentar reverter, reverter a arritmia com a manutenção do ritmo sinusal, ou controlar a frequência cardíaca e anticoagular o paciente. As melhores drogas para a gente utilizar, para poder fazer a reversão, é a mildarona, quando o paciente é cardiopata, e quando o paciente não tem cardiopatia, a gente pode lançar a mão da propafenona. Existe até aquela técnica de peel-on-the-pocket, e a gente utiliza dois comprimidos, ou então quatro comprimidos de 150mg, ou dois comprimidos de 300mg de propafenona, de uma vez para o paciente. E geralmente a gente consegue a reversão da arritmia. E a droga que a gente utiliza mais na manutenção, é o sotalol, quando o paciente não tem cardiopatia associada, ou a mildarona, quando o cara tem cardiopatia associada. O estudo de Scud-Heft, de 2007, ele tinha um braço da propafenona que foi retirado do trabalho, porque os pacientes eram cardiopatas, e aumentou a mortalidade com a propafenona, porque ela larga o intervalo QT e precipita mais arritmias de acoplamento rápido. Então, se você faz um extracismo de acoplamento rápido em um período vulnerável, ventricular, você acaba levando a um ataque à arritmia ventricular, com a maior incidência de óbitos. Então, ele foi retirado do trabalho, e nesse caso, a gente conseguiu uma evidência de não usar propafenona em pacientes cardiopatas. A carga de versão elétrica está identificada aí, e a gente tem que saber se vai valer a pena tentar a carga de versão elétrica ou química. A elétrica é imediata, a química pode durar até 24 horas para a gente conseguir a reversão. Em alguns casos, quando a gente sabidamente sabe que o paciente é portador de uma fibrilação atrial aguda, que não tem trombo intracaptário, a gente pode lançar a mão de dar uma sensibilizada no paciente com medicação, e depois tentar a carga de versão. O sucesso é maior. Mas é muito controverso o que a gente deve utilizar mais, a carga de versão elétrica sincronizada ou a medicação. Vai depender muito do pronto-socorro onde você estiver trabalhando, e também do paciente que você estiver assistindo. É individualizar o tratamento mesmo, para poder pesar o custo-benefício de qualquer uma das técnicas. Outra coisa que é custo-benefício é a anticoagulação. Existem dois escórios, o score de chá de esvaz, que a gente utiliza para saber se o paciente tem um risco maior de desenvolver fenômeno trombembólico e tem que utilizar os anticoagulantes, ou não precisar de usar anticoagulantes, porque o risco é menor. Agora, o risco de se utilizar é um AVC hemorrágico, um acidente de sangramento, um sangramento maior, mas o benefício também é evitar um AVC isquêmico. Então, esse aí é o que é o score de chá de esvaz, que todos os pronto-socorro geralmente têm isso afixados nas paredes, e também todo o guideline de emergência tem, e existe o resbleed também, para a gente saber a chance desse paciente sangrar utilizando a anticoagulação. As doses das medicações que a gente utiliza dentro do pronto-socorro, geralmente também são afixadas em todos os guidelines. Então, o fluxograma de tratamento basicamente é esse, saber se a gente vai reverter e manter o ritmo sinusal anticoagular ou não o paciente, ou só controlar a frequência. Então, os trabalhos mostram aí a diferença de mortalidade quando a gente utiliza o braço do propofenone em relação às outras medicações, e pelo menos essa primeira parte eu consegui quase chegar no tempo que eu queria. Mas agora as apresentações que a gente tem, que é a maneira diferente que eu coloquei para dar essa aula, foi dividir como o paciente vai se apresentar dentro do pronto-socorro, vai ficar mais didático. Quando esse paciente chega no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente tem que pensar para definir o tratamento dele é qual que é a condição hemodinâmica dele, qual que é o tempo de instalação de fibrilação arterial, se há a possibilidade de ter trombo intracavitário, qual que é a frequência cardíaca que ele tem, qual que é a causa e se tem alguma condição associada. Geralmente, os pacientes idosos já têm todas as condições associadas, mas algumas pormenoridades até dificultam o diagnóstico da FA e alteram o tratamento também. Eu vou colocar aqui mais para frente. Holiday Heart Syndrome. A Holiday Heart Syndrome acontece muito em jovem, que faz libação alcoólica e no outro dia ele desenvolve FA. É na ressaca mesmo que ele desenvolve FA. Geralmente é paciente que não tem costume de fazer uso de bebida alcoólica e faz um uso um pouco maior de bebida alcoólica. No outro dia, por própria lesão aguda do álcool nos miócitos, ele desenvolve esse ataque à arritmia. Então ele reclama de palpitação, de dor no peito, falta de ar, leva no pronto-socorro, a gente avalia se tem realmente a fibrilação arterial instalada. E quem tem fibrilação arterial e está com o ritmo controlado, ritmo sinusal controlado, às vezes já até passou por ablação de FA, geralmente eles têm recorrências quando fazem libação alcoólica. E não precisa ser de muito álcool não, pode ser até de pouco álcool e ele pode desenvolver. Quando a gente chega, o paciente que geralmente ele chega no pronto-socorro, a grande maioria das fibrilações arteriais, eles chegam apresentando esse tipo de fibrilação, que é de alta resposta ventricular. Quando o paciente chega no pronto-socorro falando em FA, em palpitação, pode ser palpitação que o coração bate rápido ou palpitação que o coração bate devagar. A única diferença é que geralmente quando a gente tem brades, arritmias, o paciente além de palpitação, a reclamação que ele tem, ele pode ter também uma tontura, uma lipotímia, muito mais frequente do que no ataque à arritmia, principalmente supraventricular. Então, vamos colocar que 60, 70% desses pacientes, eles se apresentam com fibrilação atrial e alta resposta ventricular no pronto-socorro. O que a gente tem que fazer? Avaliar a hemodinâmica do paciente, a condição hemodinâmica do paciente, saber se ele pode esperar um pouquinho para a gente avaliar qual tipo de tratamento que a gente vai dar para ele, se eu tenho que anticoagular ou não, se esse cara tem alguma chance de ter algum trombo intracavitário, às vezes fazer um ecotransofágico para avaliar isso, ou se eu tenho que reverter isso rápido porque o paciente pode degenerar isso aqui por uma emergência cardiovascular um pouco mais grave. Então, avaliar principalmente a condição clínica e hemodinâmica do paciente a partir do momento da entrada dele no pronto-socorro. Depois a gente vai avaliar se vai controlar a frequência cardíaca ou vai reverter o ritmo sinusal, avaliar a causa, às vezes tratando a causa a gente consegue controlar essa fibrilação atrial, às vezes o cara está com uma crise tireotóxica ou hipotiroidismo ou alteração metabólica, uma insuficiência renal, alguma coisa assim, e a gente tentando controlar essa causa a gente não vai precisar nem de entrar com medicação antiarrítica nem com cardioversão. E mesmo se a gente entrar com medicação antiarrítica, talvez ele recorra à EFA se a gente não cuidar da causa. Principalmente a gente tem que cuidar da causa. As condições associadas são muito importantes, eu vou mostrar agora uma condição associada aqui e geralmente até dar um nó na nossa cabeça lá no diagnóstico da EFA na emergência e avaliar se o paciente deve ser anticoagulado ou não. Então, esse caso aqui é um caso que geralmente acontece em pacientes jovens e a gente fica até perplexo pensando assim, será que isso aqui é uma taquicardia ventricular poliomórfica? Que parece muito o traçado elétrico cardiográfico com uma TV poliomórfica. E na verdade isso aqui é um paciente que tem síndrome de Wolf-Parkinson-White que desenvolve EFA. Então, a EFA pré-excitada é uma condição clínica bem complicada. Por quê? Porque ele tem um QRS alargado. Por quê? Porque quem está conduzindo essa frequência cardíaca aqui da EFA é justamente a via acessória. Então, passa por uma aberrança de condução no complexo QRS. Por isso que ele fica alargado. Esse caso é cardioversão. Não adianta, a gente não vai conseguir via acessória, inibir via acessória, controlar a frequência, não conseguir inibir via acessória com antiarrítimo. É cardioversão elétrica. Isso aqui pode degenerar facilmente, porque a via acessória não obedece igual ao nodo AV, além do tudo ou nada. Qualquer estímulo vai passar para o ventrículo. Então, há um perigo de chegar o cara a bater a 500 batimentos por minuto no átrio. Isso aí vai degenerar para uma fibrilação ventricular. Baixa resposta ventricular. Na baixa resposta ventricular, o paciente vai se apresentar, diferentemente da fibrilação atrial de alta resposta, que é um ritmo irregular, esse cara vai apresentar um ritmo regular, mas muito praticárdio. Ele vai apresentar 30, 40, 50 batimentos por minuto, com ausência de onda P no eletrocardiograma. E, diferentemente da FA, ele vai estar com o QRS regular, o RR regular. Se a gente contar os quadradinhos, vai dar igualzinho. E, nesse caso, a gente não adianta tentar, às vezes, nem a cardioversão elétrica, às vezes, esse paciente já tem uma doença do nodo sinusal, já tem indicação de marca passo aí. Esse paciente deve ser tratado com marca passo, ou marca passo provisório, ou marca passo definitivo, a depender do serviço. Então, quando o paciente se apresenta com esse eletrocardiograma, que, às vezes, até dá uma confusãozinha também, a gente pensar se isso é um ritmo juncional, ou uma FA com BAVT, porque o ritmo juncional tem o pseudo-S também. E a gente não vai saber se tem onda P ali, dentro do QRS, no intervalo ST ali, mas, graças a Deus, o tratamento geralmente é o mesmo. Então, marca passo provisório, medicações como dopamina, nonadrenalina ou adrenalina em bomba, para tentar controlar a estabilidade hemodinâmica, não vai melhorar a frequência do paciente, geralmente não melhora. Ou outras apresentações, como FA com alto grau de bloqueio, que a frequência vai estar bradicártica, vai estar com ausência de onda P, mas, diferentemente da FA com BAVT, ela ainda não vai estar irregular, vai estar regular. E a FA com pausa, que a gente vê pausas de alguns períodos, pode chegar a 8, 10 segundos, e ritmo de fibrilação atrial juntos. Eu vou colocar só esse dado de doença do nodo sinusal, por quê? Porque a doença do nodo sinusal também cursa com fibrilação atrial, e o tratamento é um pouquinho diferente do que o tratamento convencional na FA com BAVT já definitivamente instalado. Por quê? Porque a doença do nodo sinusal é eminentemente atrial. Então, vai formando fibrose, também é muito comum em idoso, vai formando fibrose no ato, e isso vai desencadeando bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, pausa sinusal, escape funcional, até a gente chegar na síndrome bradicardia, e o paciente, geralmente, no final dessa síndrome, ele evolui com o FA com bradicardia. Por isso que a gente não utiliza mais o marca passo, somente câmera única no átrio, porque se esse cara desenvolve FA, não vai adiantar nada eu ter um eletrodo somente no átrio, eu tenho que colocar um marca passo dupla câmera, vou colocar um marca passo dupla câmera, para poder, eu posso colocar esse algoritmo de estimulação atrial somente, mas se o cara desenvolver FA, eu tenho como mudar o algoritmo automaticamente, nesses novos marca passos, tudo tem isso, que é o AIDDR, e aí se o paciente desenvolver FA, ele automaticamente muda o tipo de estimulação para o ventrículo, porque se não, o paciente pode evoluir com bradicardia. Esses são os estudos, isso aqui eu acho que é mais ilustrativo, que mostraram a diferença de mortalidade, a melhora de hospitalização, quando os pacientes, eles colocavam o marca passo dupla câmera, e não só o câmera única atrial, na doença do nono sinusal. Então, o marca passo que a gente utiliza, quando o paciente faz FA, com síndrome bradic, não é o marca passo VVI, como é na FA definitivamente instalado, não é o marca passo câmera única no ventrículo, é o marca passo câmera dupla, com um eletrodo no átrio, e o outro no ventrículo direito, para poder a gente conseguir ter esse chaveamento. Na doença do nono sinusal, quanto mais eu estimular o átrio, mais chance de eu postergar o desenvolvimento e instalação definitiva de um FA. Então, na doença do nono sinusal, geralmente o que acontece é eu estimular o átrio e sentir o ventrículo, porque o nó do AV está íntegro, então o que tem o problema é lá na origem do nó do sinusal, do impulso cardíaco. Então, eu estimulo o átrio e sinto o ventrículo e postergo a instalação do NFA. Mas pouco tempo eu vou falar sobre o marca passo provisório, porque isso aí pode ser uma coisa que a gente vai ter que ser utilizado na emergência. Quando que a gente utiliza o marca passo provisório? Quando ele se apresenta com BRAD, arritmia, geralmente FA com BAVT, ou FA com alto grau de bloqueio, ou bloqueio atrioventricular, a gente vai ter que instalar o marca passo. E a gente geralmente acessa um acesso central, convencional, pode ser o subclávea, pode ser jugular, pode ser femoral, e passa o eletrodo, e faz a configuração do aparelho de marca passo externo para poder a gente fazer a estimulação cardíaca do paciente. Quando o paciente está no pronto-socorro, ou na UTI, geralmente a gente não precisa de ter um débito cardíaco muito grande. O paciente está em repouso. Então, eu prefiro deixar esses marca passos numa demanda de 40, 50 batimentos, porque se ele perde o comando, há a possibilidade do coração ter um escape maior. Se eu deixo ele estimulando a 70, 60, 70, 80, a chance de ele desenvolver escape, se ele perder um comando, é muito grande. Lembrar que esse eletrodo, que vai ter uma figura do eletrodo aí, ele fica só encostado no ventrículo, a chance de deslocar. Por isso que a gente tem esse mecanismo dessa bainha, dessa camisinha que a gente utiliza, que a gente pode reenconhar esse eletrodo. Fica estéreo dentro, né? Então, as indicações são de bradicardias, bradicardias, que tem uma instabilidade hemodinâmica e necessidade de estimulação cardíaca artificial. Tem algumas contraindicações, como hipotermia, prótese de recurso de mecânica, sangramento, intoxicação digital com tacardia ventricular, porque se eu tenho um sangramento muito grande ou um distúrbio de coagulação muito grande, é perigoso esse paciente, no momento do acesso, eu fazer um acidente de punção e aí eu vou piorar até o quadro clínico dele. Com a intoxicação digitálica, o miocártio fica muito excitável. Se eu encosto esse eletrodo ventrículo, ele pode desencadear uma arritmia ventricular. Geralmente, a gente utiliza o transvenoso, o transcutâneo, ele funciona muito pouco tempo, ele funciona durante, no máximo, três ou quatro horas, é incômodo o paciente, o paciente sente o choque, a gente tem que sedar. Então, é complicado, porque a gente esteja fazendo um transporte para um hospital onde tem esse tipo de condição de tratamento. Mas é perigoso, porque eu vou ter que sedar o paciente e ele vai perder o comando em algum momento. Então, eu vou estar com o paciente sedado e bradicárdico. Então, é bem perigoso. As vias de acesso, eu já falei, as complicações, deslocamento, perfuração, estimulação de diafragma, o nervo frêmico passa muito próximo ali do átrio, do ventrículo direito. Então, na hora que a gente vai, dependendo da região que a gente estimular e da energia que a gente usar para estimular o coração, pode estimular o nervo frêmico e o paciente pode estar fazendo alguns movimentos involuntários parecendo um soluço. E os acidentes de punção, infecção local, endocardite, pneumotóricos, qualquer coisa disso. Todos os dias que a gente estiver com esse paciente, a gente tem que fazer o limiar de comando, ver como é que está a bateria. Isso é uma bateria externa. Tem aparelho que é muito antigo, que acaba a bateria em dois dias. Aí o paciente acabou a bateria do marca-pasta externo, o cara perde o comando e faz uma parada cardíaca. Tem que ter bastante cuidado com isso. Tá bom? Fazer raio-x e elétrico de controle, isso aí é evidente. Isso já é um marca-pasta um pouco mais antigo, mas é o que a gente utiliza hoje no dia a dia e são bem toleráveis. Esses marca-pasta externos, eles duram bastante tempo. E o tratamento definitivo, isso aqui é só um ilustrativo também, porque já não faz parte da emergência, é o tratamento que a gente pode utilizar ou antiarrítimo com a ablação de FA. Hoje a ablação de FA está chegando em uma chance de sucesso de 95% a 97%. Pode chegar a fazer até três vezes o procedimento, quatro vezes. Tem alguns pacientes que já desenvolveram até três, quatro vezes o procedimento. Só tem que ter cuidado, tem que ser um profissional muito bom para fazer esse tipo de coisa, tem que fazer esse mapeamento. Mas a chance de sucesso hoje beira aquele sucesso que a gente tinha na cirurgia de Maze, que hoje a gente não faz esse remodelamento atrial via cirúrgica. Colocar o risco-benefício da gente colocar o cara numa sec para poder fazer uma cirurgia dessa, revertia, mas só que as complicações são muito grandes. Agora, via percutânea, as chances de complicação são menores. controlar a causa, o fator precipitante, controlar a frequência cardíaca, saber se vai usar antiarrítimo. Se a gente não conseguir controlar antiarrítimo, a gente tem que lançar a mão da ablação do nó do AV com implante de VVI. Eu acho que uma frequência cardíaca de 100, já tem estudos mostrando que uma frequência cardíaca acima de 100, o paciente pode desenvolver de 100 a 120, o paciente pode desenvolver o que a gente chama de taquicardio-miopatia. O paciente, o coração bate tão rápido e não dá tempo do ventrículo encher direito e aí ele perde débito. Então, nesse caso, a gente já lança a mão de duas, três drogas antiarrítmicas e o paciente ainda mantém uma frequência cardíaca acima de 100, 120, vale a pena a gente fazer a ablação do nó do AV com implante de marca-pass no ventrículo e a gente consegue controlar a frequência. Um detalhe que a gente tem que fazer nesse momento que a gente faz essa ablação é manter pelo menos por um ou dois meses uma frequência maior. A gente vai manter a frequência de estimulação do marca-pass em 70, 80. Por quê? Porque por desautonomia. Se os pacientes fazem morte sulta não é por arritmia, por desautonomia mesmo, você tem uma desregulação do sistema nervoso simpático. imagina o cara bateu a vida inteira a 150 e do nada a gente vai começar a bater a 60. Então ele tem uma desregulação do sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo e pode fazer uma morte súbita. Então a gente por dois, três meses a gente mantém o paciente em 70, 80, 90 batimentos por um minuto de frequência de estimulação pelo marca-pass e depois a gente baixa isso aí para 60 com uma chance de sucesso muito grande. geralmente quando a gente faz a ablação o paciente começa a bater a 30, 20 é praticamente um bloqueio total que a gente faz. E a anticoagulação hoje está bem mais tranquila com o advento desses novos anticoagulantes não está tão dependendo do nível socioeconômico apesar desses novos anticoagulantes ainda serem mais caros do que a vafarina mas pelo menos os governos a nível brasileiro e níveis estaduais eles estão conseguindo garantir um ou outro desses novos anticoagulantes aí para a gente usar na EFA ou uma barreira que a gente tinha era quando o paciente tinha prótese prótese valvar mas já saiu agora um estudo recente um estudo Riva que mostrou que a Riva Aroxabana é segura nas próteses biológicas ainda temos essa barreira das próteses metálicas mas as biológicas a gente já tem segurança então o tratamento da EFA está ficando bem tranquilo agora essa é uma ilustração dos dispositivos de fechamento do apêndice atrial que a gente tem a gente eu acho que entrou dois agora é é pela pela no hall da NS mas é eles ainda são bem caros mas funciona quando o paciente tem contraindicação de coagulação a gente lança a mão dessa oclusão do apêndice atrial percutâneo e o paciente fica protegido contra um possível AVC né lembrar que as causas precipitantes de quem tem EFA há muita recorrência da EFA mesmo que o cara faça ablação depois que ele faz uma alibação alcoólica às vezes por doses baixas de alibação de álcool ele pode desenvolver o a EFA novamente aí tem que reverter voltar a anticoagulação e às vezes o abandono do etilismo é o é a maior chance que a gente tem de sucesso de não haver recorrência pronto consegui cumprir o tempo eu acho que temos alguns minutos aí de dúvidas Obrigada sempre chamo você de roda desculpa desculpa Obrigada doutor Rodrigo é até motivo de orgulho pra mim tá ouvindo Romulo obrigado pela explanação acho que é um tema muito importante pelas suas repercussões agudas na emergência e as suas repercussões a média e longo prazo é gostaria de saber se tem alguma pergunta disponível pra nós eu tenho aqui Cacilda se permitir primeiro é qual a diferença de fibrilação flutter como conceito e como evento complicador então basicamente com efeito complicador é o mesmo ele desenvolve trombo hidracavitário e pode levar a um evento trombo embólico e levar um derrame a depender do tamanho do trombo é que a gente vai saber se ele vai fazer um evento central vai fazer um evento cerebral ou vai fazer uma oclusão arterial se o trombo for grande ele desce ele vai pra perna se o trombo for pequeno ele vai pro cérebro então basicamente os dois são as complicações são as mesmas porque raramente a gente vai ver um paciente com FA ou com flutter morrer por isso ele vai morrer de complicações disso ele pode até chegar instável na emergência mas hoje a gente tem um controle muito tranquilo da gente conseguir controlar isso ele na emergência ele não morre de FA ou de flutter ele morre de complicações a longo prazo e basicamente as complicações são de fenômenos tromboembólicos agora a diferença é do jeito que é tratado e o jeito que é instalado geralmente a fibrilação atrial são vários focos de reentrada que a gente tem dentro do átrio são vários focos que a ablação é feita a cura a reversão quando a gente usa o processo de ablação é feito com a ablação queimar esses vários focos que a gente tem dentro do átrio ou a instalação do flutter atrial é por uma macro reentrada do eixo cavo-tricuspídeo então é bem mais fácil o tratamento pela ablação agora os dois aparecem tanto na doença atrial na doença do plano sinusal pode ser instalado tanto flutter quanto atrial agora a nomenclatura que a gente utilizava antigamente fibril ou flutter é porque a gente estava na dúvida a gente ficava assim será que isso aqui é uma fibrilação atrial será que isso aqui é um flutter atrial com resposta atriventricular variável porque a fibrilação atrial geralmente ela cursa com irregularidade no QRS e o flutter geralmente ele é regular mas quando a gente tinha um flutter irregular a gente ficava será que é um fibril ou flutter não existe fibril ou flutter ou é fibrilação atrial ou é flutter atrial algumas vezes a gente só vai conseguir diferenciar os dois ali se a gente fizer um eletrograma esofágico ali muito próximo ao átrio direito mas basicamente a instalação dos dois o mecanismo é diferente o tratamento é basicamente o mesmo só o tratamento definitivo que muda mas de qualquer forma se a gente errar e fizer o pedido de avaliação do eletrofisiologista ele mesmo já vai corrigir para a gente já vai acertar ele vai ou ablar o fecho capo tricuspito no caso do flutter ou ablar a FA no caso da fibrilação atrial mas o tratamento basicamente é o mesmo é anticoagulação controle da frequência agora há uma pormenoridade no flutter a gente não controla tão bem a frequência quanto na FA com qualquer droga antiarrítmica ou amildarona ou beta-bloqueador ou a própria divoxina a gente tem uma dificuldade maior de controlar a resposta no flutter do que na FA o flutter é muito mais fácil de a gente reverter com cardioversão do que a FA Rodrigo foi feita uma pergunta aqui está aumentando a incidência de fibrilação atrial aumenta aumenta porque a população está envelhecendo graças a Deus a nossa população está envelhecendo então a nossa expectativa de vida está aumentando e com isso o desenvolvimento de duas duas doenças estão sendo está sendo muito frequente por quê? porque quando a gente vai envelhecendo a gente vai fatalmente causando fibroses tanto no tecido do coração e o átrio ele fica muito predisposto a isso quanto nos vasos sanguíneos então o enrejecimento e a artéria e o esclerose dos vasos sanguíneos a gente desenvolve hipertensão arterial então a incidência de hipertensão arterial geralmente vem desenvolvendo um aumento porque a população está envelhecendo e também a fibrilação atrial ela é exponencialmente tem uma incidência aumentada com a idade então são saltos que tem acima dos 60 anos vamos supor que a incidência abaixo de 50 anos a incidência chega de 3, 4% acima de 60 anos vai para 20, 30% acima de 80, 90 anos a incidência é de quase 70% então com o nosso envelhecimento o aparecimento de FA eles têm saltos de incidência então a pergunta aqui que foi trazida é por que que não deve ser revertido a a fibrilação atrial em pacientes que estão em hipotermia ou saem de hipotermia na verdade não é que a gente não consiga não reverter é perigoso a gente reverter porque talvez ele volte a fazer FA hipotermia é uma das causas de FA e a discrasia sanguínea que a gente pode ter ali é perigoso para a gente fazer algum tipo de acesso algum tipo de cuidado no paciente se a gente às vezes traz o cara para a normotermia às vezes a gente já consegue controlar isso aí hipotermia seria uma das causas na verdade ele não é uma contraindicação para a gente tentar a cardioversão é que talvez então tenha sucesso na cardioversão às vezes o paciente até sai da FA mas ele retorna para a FA porque eu não controlei a causa então a contraindicação seria de punções arteriais quando o cara está fazendo um FA de baixa resposta para eu colocar um marca-pass aí a contraindicação é relativa lógico a gente tem que pesar o custo-benefício porque a hipotermia é uma grande causa de discrasia sanguínea então entrando com o acesso central ali o perigo de eu fazer um acidente e um sangramento maior é aumentar muito frequente muito frequente hoje existirem alguns dispositivos para avaliar a fibrilação atrial o próprio iPhone hoje de última geração os equipamentos Android já tem como avaliar um eletrocardiograma de superfície quais seriam os pacientes que deveriam ter isso monitorado e a gente já sabe que a maioria desses dispositivos tem como enviar o e-mail para o cardiologista ou para o WhatsApp então são algumas formas de telemonitoramento dos pacientes com essa tecnologia wearable o que você acha disso Rodrigo? eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito boa para o acompanhamento dos pacientes mas vai depender muito do nível socioeconômico dele hoje o celular ele trouxe ele o celular com o smartphone né a internet ela é globalizada às vezes mesmo com o nível socioeconômico muito baixo o cara está conectado ali a rede a internet ao WhatsApp ao Facebook às redes sociais isso facilita muito a comunicação até a própria comunicação o advento da telemedicina que eu acho que é uma ferramenta a mais não pode substituir a avaliação médica como exame complementar nenhum vai substituir o nosso o nosso bom e velho exame clínico né o exame a palpação do doente eu brinco que eu gosto de ser igual aquele médico antigo que eu gosto de parpar o doente mesmo gosto de avaliar o nosso doente então o exame é complementar como eu acho que esse tipo de técnica vai ser complementar porque vai ser um monitoramento remoto da gente no marca passo a gente já tem esse home monitoring alguns aparelhos podem avaliar a gente tem dois tipos de home monitoring por exemplo um que a gente praticamente não aplica porque a gente precisaria ter uma central de home monitoring né o volume de pacientes que a gente tem de marca passo é complicado mas existe esse mecanismo o paciente sentiu alguma coisa ele coloca o aparelho de home monitoring ou ele chega próximo ao aparelho de home monitoring e realmente vai o eletrograma intracavitário vai o evento vai toda avaliação eletrônica ou por e-mail ou pelo SMS para o médico assistente ou então alguns aparelhos de CDI de resincronizador já são acoplados com um alto-falante interno então às vezes o paciente ele não tem esse sistema mas todo dia vamos supor 3 horas da tarde a gente programa isso aí para o aparelho começar a apitar aí o paciente assusta o aparelho está apitando e vai no médico então isso aí facilita a nossa vida então esses aparelhos vai ajudar mas é igualzinho a informação que a gente tem na internet vai ter que ser filtrado isso porque isso aí pode ser uma peça que possa nos ajudar a tratar o paciente ou vai até atrapalhar é a mesma coisa com o aparelho de pressão para o paciente que a gente pede para ele poder controlar a pressão e o cara ficar ferindo a pressão a cada 5 minutos eu não vou conseguir controlar essa pressão desse cara nunca porque o nível de adrenalina desse cara está lá em cima e aí por mais que eu passe antiarritmo o cara vai estar estressado com a neurose com o tratamento da pressão dele e eu explico para os pacientes olha eu tenho uma década para poder controlar sua pressão até dar algum estrago com essa pressão de 15 por 9 você não vai morrer de hoje para amanhã é de uma década para outra então temos tempo tudo tem que ser conversado com o nosso paciente e eu acho que essa ferramenta vai ajudar muito para a gente mas desde que seja utilizado da melhor forma mas uma aqui Rodrigo qual relação fibrilação pode evoluir com ICC ciência cardíaca coletiva e desconversação tem se a gente tem um paciente que já tem ciência cardíaca ele desenvolve pirulatão atrial o batimento atrial a contração atrial ele tem ele é responsável de 20 a 30% do enchimento ventricular vamos supor que o paciente ele tem uma cardiopatia avançada e ele desenvolve essa FA às vezes até por hipóxia uma descompensação ele está com pneumonia fez uma hipóxia desenvolveu FA o débito cardíaco dele vai cair cerca de 15 a 20% então o paciente que já tem ciência cardíaca uma das formas de compensação às vezes é estabelecimento do FA pode fazer até demagudo de pulmão ele perde a complacência atrial que é um mecanismo de sobrecarga pressórica e volumétrica ali do ventrículo então quando o paciente tem e a grande maioria dos nossos pacientes com FA podem ter um grau de insuficiência cardíaca por causa da idade né esses pacientes já não são imunes de eventos cardíacos já sofreram infarto já tem pressão alta há muito tempo então vamos colocar aí que no universo de quase 40 a 50% da população que tem FA já tem um grau de insuficiência cardíaca então a descompensação da FA geralmente vem muito coligada com a descompensação da insuficiência cardíaca vamos ouvir então Romulo colocações do Romulo doutor Romulo nosso diretor conselheiro dessa casa por favor todos os domingos aí no Cremeco tocando essas lives aí é um herói né parabéns doutora Cacilda também eu tô muito suspeito né porque eu vou aqui comentar e julgar com a apresentação do meu filho lógico muito orgulhico muito emocionado com essa situação e mas bem à vontade porque eu achei uma apresentação muito boa bem didática bem dividida e eu acho que foi compreensível para mesmo para quem não faz cardiologia e a gente sabe da prevalência da fibrilação atrial sabe da das complicações principalmente entre o tromboembolismo e essa situação que ocorre eu acho que foi muito boa a aula eu acho que foi bem didática bem compreensível e fico satisfeito e orgulhoso de meu filho estar aí apresentando junto com o Cremeco junto com esses dois colegas brilhantes doutor Valdemar e doutora Cacilda obrigado obrigado doutor Romulo obrigado Rodrigo espero que todos tenham aproveitado muito esse nosso curso relacionado esses dias estão sendo voltados para as emergências cardiológicas que são ainda o carro-chefe da mortalidade na maioria dos países e a gente tem então no pronto-socorro nas UPAs nas emergências é muito importante que a gente domine essas intercorrências que acontecem com os nossos pacientes agradeço a sua presença espero futuramente poder contar novamente com você entre nós eu que agradeço a todos os senhores e estou sempre à disposição do Cremeco porque eu puder ajudar então obrigado a todos o senhor Valdemar pode dar o fechamento aqui talvez agradecendo então aqui ao Rodrigo Cacilda Cremeco na pessoa do presidente Paulo Vence aqui o nosso técnico informático Marco Aurélio que sem ele as coisas não acontecem mas ainda uma live de grande aprendizado a todos nós bom domingo forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau